Fala galera, bom dia, bom sábado. Ó, primeiro sábado de Black Friday aqui no Mundo dos Discos, tá? Começou ontem, vai até o próximo sábado, então vários descontos na loja, tá? Já fiz um vídeo aí antes explicando como é que funcionam os descontos, mas vem pra conferir. Acabamos de receber planta, galera, olha só a quantidade de planta e variedade. Ó, Ambulha, Rotala Vietnã, Rotala Green, Biriófilo Verde, Amazonense, olha a coisinha das Amazonenses, pessoal. Hidrocotilha Tripartita, o Trevinho, plantinha show, Higrófila Sunset, Higrófila Polisperma, Ludivígia Red, Ludivígia Mini Red, bonita. Agora, olha as Bacopas, pessoal. Olha como é que tá bonita essa Bacopa. Essa planta é muito cheirosa, muito maneira. Barisneria Nana, Equinodorus Ternelo Amano, Ludivígia Rappens, Miriófilo Prata, Ó, Hidrocotilha SP, aquele trevão. Agora, ó, novidade. Essa aqui eu não conheço. Meu amigo me trouxe, ó, ele chama de Lagarta, é uma planta flutuante. Ele falou que é show de bola pra remoção de amônia. Ó a porção Zonas, que vai ser vendida a porção inteira. Anubia Nana. Agora, olha o tamanho dessas Higrófilas Compacta, pessoal. Isso aqui é só uma muda, tá? Olha o tamanho disso aqui. Muita Higrófila Compacta. Mujo de Java. Ó, muito tronquinho com microsório. Tem um galho aqui que tá muito bonito. Olha isso aqui, que coisa linda. Quero ver quem vai levar esse, hein? Esse tá bonito demais. E, ó, festival de coquinho plantado. Tem muito, pessoal. Já com toca, ó, os peixes entrarem. Muito pouco, aqui tá cheio. Clássicas. Elódia. Cabomba. Ó, rabo de raposa. Teve um colega pedindo pro rabo de raposa aí esses dias. Agora, olha o tamanho das lanceolatas, pessoal. Olha só. Apenas 15 reais. Olha como essa planta. Coisa linda. E, novidades pra galera. A pistograma trifaciata. Tá? Tem machos e fêmeas. Agora, quanto tempo que eu não vejo isso, galera? A pistograma borele. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda a pistograma borele. Tem fêmea também, pessoal. Quem quiser fazer casalzinho da pistograma borele, tem. Então é isso aí. Arrebentando a boca do balão. Sábado explodindo até 6 horas aqui. Black Friday. Vem que eu fui. Fala, galera. Boa tarde. Boa segunda-feira. Ó. Já chegou peixe no mundo dos discos. Essa semana eu vou tentar trazer o máximo de peixe possível. Tá? Pra semana toda Black Friday. Vocês sabem que tá rolando desconto aí pra caramba. Já expliquei no outro vídeo. Pra vocês terem bastante peixe. Pra vocês comprarem um preço com desconto. Peixe bom, né? Peixe vagabundo. Essas coisas feia, magrela, não. Tá? Então, olha isso aqui que eu consegui. Olha o tamanho dessa colisa labiosa, pessoal. Colisa mel. Isso aqui é matriz, ó. Só vieram 5 casais. Lindos, lindos, lindos. Corre. Corre. Que vai acabar rápido. Jordanela. Ainda tenho aqui na loja, mas... Comprei mais Jordanela porque esse peixe ali desaparece do mercado, né? Aparece, desaparece. Ramirez Electric Blue. Véu. Tamanho médio. Não é grandona não, mas tá bem bonitinha. Agora, olha só o tamanho dessas Molinésia Verífera Pingo de Ouro. Lindas. Molinésia Verífera Pingo de Ouro, pessoal. Ó, Molinésia Preta Lira. Balão. Grande também. Pra balão, tá bem grande, né? Sabe que o balãozinho, ela cresce menos. Bem bonita essa Molinésia Verífera, pessoal. Ó, neon. Pra não faltar... Pra galera... Neon Cardinal. 300 neons. E beta. Cada beta lindo, pessoal. Olha só esse azul. Lindo. Ó, beta Dumbo. Beta Vermelho. Muito beta legal. Então é isso aí. Corre pra loja o mundo dos discos. Semana toda, até sábado. Né? Lembrando que sábado a gente vai fechar às 14 horas. Né? Por causa do jogo da Libertadores. A gente vai dar uma descansada pra ele ver o jogo. Então até sábado, último dia da Black Friday, beleza? Aguardo vocês. Um abraço. Deixa eu soltar essa galera aqui. Fui.